Você sabia que existe o dia da Bíblia? Tem o dia da Bíblia? Tem, o dia da Bíblia. E eu já preguei em vários dias da Bíblia. Sim. Na década de 70. Mas eu confesso a você que eu ficava morrendo de vergonha. Era um coreto que tinha lá em Manaus e todas as igrejas evangélicas se reuniam. Não só para fazer a leitura bíblica de Carreirinho, que a gente começava em Gênesis e lia três dias sem parar, até o Apocalipse. O que é isso, cara? Revezando de manhã, de tarde e de noite. Leitura de Carreirinho. Isso era em 1973, 74, 75, 76, 77. E ao final da leitura de Carreirinho, que era quando a multidão aumentava, porque tinha dois grandes frutos. Na abertura, a primeira manhã de leitura do texto, tinha até muita gente. E no final, que era dois, três dias, dois dias, três dias depois. Dois dias e meio, três dias depois. O tempo todo tinha gente lá, porque tinha as escalas de leitura. Claro, tem. Para não falhar. O pessoal vai se revezando. Para não falhar. É igual a tocha olímpica. É, é a pira bíblica. A pira bíblica. A pira bíblica. E o cara pira nessa leitura. Claro, nossa. Aí vai, você já pensou, o sujeito fica lendo Levítico inteiro e o povo passando, a pedreja, aquele que não sei o que. Imagina. Olha só, era uma loucura. E eu... Passa um literalista? Eu sempre ia para o encerramento. Eles me convidavam para pregar. Certo. No final. No final. E geralmente quem abria era o pastor Alcibiades Vasconcelos, da Assembleia de Deus, que foi presidente da Sociedade Bíblica do Brasil várias vezes. E representante honorário das sociedades bíblicas no mundo inteiro. Era um príncipe. Gente boa. Boníssima. E ele abria. E eu, porque fiquei logo conhecido como alguém que evangelizava e o povo gostava de ouvir a palavra, eles me convidavam para encerrar. Após essa leitura tinha uma pregação. E aí a praça ficava cheia. Mas eu senti um constrangimento enorme em relação àquele culto, à leitura do livro. Em público. Me parecia uma coisa tão hipócrita. Você achava? Tão contra o que Jesus tinha ensinado. De não ficar nas praças. Lendo, gritando como um fariseu, cultuando o livro e a sua obediência ao livro. O culto à Bíblia é uma coisa muito forte. Mas quem criou esse evento, Caio? Hã? Quem criou esse evento? Ah, alguém aqui no meio. Não, de Manaus. Essa coisa de ler, é uma tradição lá. Não, eles naquele tempo isso vinha já do Rio, da Sociedade Bíblica, depois lá em São Paulo. Aí estimulavam a leitura bíblica, porque também era um modo das pessoas quererem comprar a Bíblia, de se falar na Bíblia. Era um grande marketing do livro também. E sempre o coração sincero cria que se se lesse três dias seguidas a Bíblia numa praça principal de uma cidade, a cidade ia ser abençoada. Porque aquelas palavras iriam pelos ares, tudo muito mágico, abençoando assim a cidade. Aquilo tudo me gerava um constrangimento. Eu via amigos passando que falavam comigo e diziam, não, pra que isso? Ninguém consegue prestar atenção. É uma loucura. Que coisa, cara. É. E eu dava razão a eles. Mas era uma coisa instituída. E eu me sentia culpado por me sentir tão mal, por achar aquilo tão sem sentido, tão brega, tão contraproducente, tão tipo hoje Estado Islâmico, tão muçulmano aquele modo de ser. Exterioridades tão farisaicas. Eu era recém-convertido, faz 43 anos que eu comecei a participar disso. Consegui fazer isso em sete anos, eu não aguentei mais. Quando eu saí de Manaus, eu nunca mais fui. Na vida. Porque me dava um mal-estar enorme. Mas os irmãozinhos, na sua pureza e simplicidade, eles cultuam a Bíblia mesmo, né? Então, é uma necessidade de cultuar esse livro que não existia até há alguns séculos atrás. Só foi colocado junto, desse jeito, por Constantino e os homens que fizeram essa escolha. Eu acho até que fizeram uma boa escolha. Considerando tudo que eu leio dos evangelhos apócrifos e dos textos pseudoepígrafos, eu já disse, eu não incluiria nenhum deles aqui. Até mesmo o livro de Enoque, que eu gosto muito de ler e que é citado aqui por Judas e tem uma influência que permeia boa parte do entendimento de Paulo e de alguns outros indivíduos, você vê o espírito do ensino de Enoque em alguns lugares na compreensão apostólica. Mas mesmo o livro de Enoque eu não colocaria aqui, não sinto falta de nada. Acho que o que tem aqui está de bom tamanho. E não sou contra que o Velho Testamento esteja aqui. Não tem nada no meu coração, não tem nada. Lembra que alguém perguntou outro dia aqui sobre a doutrina de Marcião? Um rapaz perguntou, qual era o problema? Eu falei, eu exagero, todos eles somos exagerados. É uma casuzice. Porque eu sou exagerado. Sim. Tem que exagerar. Exagerado. Exagerou, foi além. Exagerou, foi a menos. Esteve a menos. Não pode exagerar. Então, o Marcião era exagerado. Por exemplo, queria que na Bíblia dele houvesse apenas o Evangelho de Lucas e só as cartas de Paulo. Não é assim? Porque como o Lucas era o historiador de Paulo, era discípulo de Paulo, e ele era, esse Marcião, um cara profundo e totalmente paulino. Ele era um paulino. Só paulino, fanática e doentiamente paulino, ele achava que o único Evangelho digno de crédito era o de Lucas. Por causa de Paulo, da influência de Paulo. Queria fazer uma Bíblia que fosse só Lucas e Paulo. E criou uma denominação que naquele período cresceu imensamente, porque ele era um cara carismático, bom de bico, culto, interessante, provocativo, inteligente. Tinha uma genialidade nele e um exagero brutal. Aí criou esse grupo, foi radicalizando tanto e foi ficando tão hostil que acabou sendo taxado de heréde. Ele chegou ao ponto de dizer que toda palavra de Deus no Velho Testamento era do diabo. Que isso! É, ele chegou a dizer que Javé era uma manifestação de Satanás, que enganou Moisés, Abraão e todo mundo. Então é um doidão. Agora, ele se concentrava em Jesus. Jesus era tudo e basta. Mas não é porque Jesus é tudo, que tudo quanto aconteceu antes, com quanto esteja caduco, a maioria das coisas tem que entrar em estado de caduquice. Mas elas continuam tendo o seu significado, o seu valor histórico indicativo do que Jesus cumpriu de maneira absoluta. De modo que quando Jesus é a minha chave hermenêutica, o Velho Testamento é uma lindeza para mim. Eu leio o Velho Testamento o tempo todo. Você sempre me viu lendo o Velho Testamento. Mas eu leio tendo Jesus como filtro. Até quando eu leio textos do Velho Testamento, você já viu que eu não tenho nenhum pudor de quando o Velho Testamento fala besteira em relação ao Evangelho. Quando manda matar e o Evangelho manda perdoar, quando manda se vingar e o Novo Testamento manda esquecer, quando manda justiçar e imprecar e a palavra de Deus manda abençoar, orar e ir adiante. Eu corrijo. O que quer, porque Jesus é o absoluto. Eu não vou ficar lendo aquilo com o que eu não concordo e não concordarei nunca mais. E que se o autor que escreveu daquele tempo, centenas ou milhares de anos antes de Jesus, estivesse vivo hoje, tivesse lido o Evangelho, compreendido o Evangelho, ele irá e tirava aquilo também. Não faria sentido. Se Jesus é o absoluto, Jesus é o absoluto. Então, o Marcião não conseguia ler o Velho Testamento, porque para ele Jesus não era a chave hermenêutica. Se Jesus fosse a chave hermenêutica, ele examinaria todas as coisas e em Cristo ele reteria o que é bom. Esse é o espírito do que equilibradamente se ensina e qualquer pessoa de bom senso entende. Há a luz do todo do Novo Testamento. Mas, infelizmente, entre nós, o que eu estou dizendo é aramaico. Eu estou falando aramaico. Estou falando grigo. Quem me dera está falando hebraico. Está cheio de judaizantes ali que poderiam até me entender melhor. Mas, não, eles não compreendem a minha linguagem. Eu acho que eu digo as coisas de maneira tão óbvia. Mas é difícil de entender porque eles estão assim nesse estado. Olha só. É o culto ao livro e não entenderam ainda o que é a palavra. Bota o som, né? Senão não tem sentido. Aumente, por favor. Mais. Os se preparam para a grande luta. Não é engraçado, Bruno? É a marcha para a Bíblia. Não, todo mundo com a Bíblia na mão no dia da Bíblia. Cantando os guerreiros. E os guerreiros é um livro tradicional desse dia. É, né? Que a Bíblia é a espada. Você nunca ouviu falar nisso? A Bíblia é a espada. Que a Bíblia é a espada. O cara vai para o culto sem Bíblia e eles dizem, não, venha ao culto sem espada. Você já imaginou? Agora, olha o mico, coitado. Olha, você botou até um óculos escuro para ver se não pega mal. Tanta menina na cidade. Agora, tem os empolgados, né? Agora, o que tem de gente de bar aí, de loja, que dizia, aquele ali não me pagou até hoje. Aquele ali pega a minha prima. Mó, Caio, eu nunca vi tanto crente numa rua. Nunca viu? Então você não viu nada. Não há rua nunca vi, não. Olha isso. Ah, meu amigo. Eu já vi ruas ficarem com um milhão, um milhão e meio de crentes. Meu Deus. Eu não fui nesses lugares. Mas olha aí. E eu já preguei nesses eventos, Braulho. Já vêm as mulheres atrás? Ah, a mulher sempre vem atrás, né? Olha lá, esse aí está animado. Olha lá, ó. Você já viu na Assembleia de Deus uma mulher marchar na frente de um homem? É blasfêmia. Não tem jeito, não, né? Não. Mulher, meu Deus. Mulher na Assembleia de Deus é mulher islâmica, islamizada. É, né? É. É uma muçulmana. Olha isso, caião. Isso não é nada. É uma cidadezinha pequenininha, Braulho. Nos grandes centros, antigamente, parava tudo. Rapaz. E você vê que isso acontece aí, ó, num dia de feriado, folga. Ou foi feriado, ou é um domingo. Está tudo fechado. Mas o povo vai ver. Tem muito o que fazer também, não, né? Vamos ver a profissão da Bíblia. É a banda filantrópica Harmonia do Salmo. Está escrito na parte ali. Você é um sírio de Nazaré. Olha isso. Da Assembleia. Olha só o nome de Jesus. Que coisa linda. Esse nome. Olha isso. Esse tim. Ai, meu Deus. Caião, caião. E eu achava que o Daí José e o Amado Batista eram bregas. Era brega. Não. Você não sabe de nada, rapaz. Eu achava. Não sabe de nada. Eu achava. Você não tem a menor ideia do que significa ser brega. Hã? Você não tem a menor ideia do que significa ser brega. É. Você não sabe as vergonhas que eu já passei, nem os micos que eu já apaguei. Ô, Caio, e que dia é o dia da Bíblia? Você tem uma data? Não tem que ler agora. Foi por esses dias. É, tem uma data no ano? Agora é no fim do ano. Eu esqueci isso tudo, brother. Ah, tá. Imagina. Se eu vou... Vai dar isso na cabeça. Ô, hoje é o dia da Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. Vamos orar. Ai. Vem me ver TV. O canal é você. Vem me ver TV. O canal é você. O canal é o dia da Bíblia. 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 Legenda Adriana Zanotto